Olá e seja muito bem-vindo ao canal de notícias do Gigante da Colina. É uma satisfação imensa tê-lo por aqui. Se ainda não se inscreveu, aproveite para fazê-lo agora mesmo e assim ficar por dentro de tudo o que acontece no universo cruzmaltino. Sem mais delongas, vamos direto às últimas e mais quentes novidades do nosso amado Vascão. O Vasco da Gama está prestes a voltar aos gramados no próximo domingo, onde enfrentará o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, diretamente no Rio de Janeiro. Essa partida marca o retorno do time após um intervalo sem atividades. Enquanto isso, os olhos atentos da diretoria do Clube Carioca e da 777 Partners SAF estão focados no mercado da bola, buscando formas de qualificar ainda mais o já poderoso elenco de Ramon Dias para o restante da temporada. Até o momento, nove reforços desembarcaram em São Januário, porém, nem todos corresponderam plenamente às expectativas da torcida. Após a revelação feita pelo Bolavi Vasco de que Xilom teve seu nome aprovado para a contratação, a busca por novos talentos continua. Um dos alvos é o meio-campista Eric Ramírez, atualmente no Red Bull Bragantino. A direção vascaína tem buscado detalhes sobre valores de mercado, salário e tempo de contrato do jogador com seu atual clube, visando avaliar a viabilidade de um investimento. Aos 23 anos, Ramírez poderia trazer um novo fôlego ao elenco do Vasco, especialmente com a perspectiva de disputar tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil. Apesar do interesse manifestado por Ramon Dias e sua comissão técnica, até o momento não foi feita nenhuma proposta oficial pelo jogador. A cúpula do Vasco continuará acompanhando de perto a situação do atleta. Caso um acordo seja alcançado, Ramírez não necessariamente chegaria como titular absoluto, mas certamente teria espaço para demonstrar seu talento e lutar por uma vaga no time titular do Trembala da Colina. Agora, queremos ouvir a sua opinião, querido torcedor Cruz Maltino. Você acredita que Eric Ramírez seria um reforço de peso para o gigante da colina? Compartilhe suas ideias conosco nos comentários, pois sua voz é fundamental para o Vasco. Fique ligado, em breve traremos mais notícias fresquinhas diretamente do coração do gigante da colina.